Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal das 8 às 18. O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu organizo aqui os meus temperos. Eu sempre recebo muitas dúvidas de vocês, como é que eu fiz aqui essa placa pra colocar os porta-temperos imantados, então eu vou compartilhar com vocês. Hoje na internet você encontra diversas maneiras super criativas, inclusive reciclando potinhos de papinha de neném, embalagens de geleia de vidro, pra você poder guardar os temperos. Mas procurando aí na internet vocês vão ver diversas formas super criativas que dá pra você aproveitar aí na casa de vocês. Então antes de compartilhar aqui exatamente certinho como é que eu fiz, eu vou mostrar como é que eu fazia antes de ter essa placa imantada, né? No meu primeiro apartamento eu não tinha o porta-temperos, então eu guardava aqui nesses potinhos, são de vidro reciclável, né? Eu comprei na Tokstok na época, foi baratinho. Então eu colocava aqui, usava a etiquetadora, já tem resenha da minha etiquetadora, aqui no canal, né? Colocava o nome do temperinho aqui, tinha esse suporte que eu também comprei na Tokstok, eu deixava vários desses potinhos em cima aqui da bancada, próximo que era do fogão, né? Da minha outra casa, com os temperos, sabe? Pra mim super facilitava, então é uma outra maneira também de você poder organizar aí na sua casa. Depois que eu mudei pra esse apartamento, eu tenho o porta-temperos aqui do lado do fogão, aí eu continuava guardando nesses potinhos aqui, eu dei alguns embora, né? Acabei doando, mas alguns ainda ficaram aqui em casa que eu vou reaproveitar. Então eu usava os mesmos potinhos nesse porta-temperos que eu tinha aqui do lado do fogão. Porém, gente, o meu fogão acabava aquecendo muito essa parte do porta-temperos, ia muito calor ali pra essa parte, o meu tempero sempre ficava úmido, acabava mofando, estragava super rápido, né? Então a gente teve que pensar numa outra forma prática, eu acabei inutilizando o armário de porta-temperos que eu tinha aqui em casa, precisando tirar a porta dele e fazer um lugar pra poder colocar panos de prato, essas coisas, né? E daí a gente acabou optando nesses porta-temperos imantados, porque eu acho que fica super bonito, acaba decorando também a cozinha, né? Então aqui, gente, eu tenho dois modelos desse porta-temperos. Eu tenho esse modelo, não sei se no vídeo vocês vão conseguir sentir a diferença, esse aqui é um pouco mais reto, eu tenho esse aqui que ele é um pouco mais gordinho, ele é abaulado aqui, eu não sei se vocês vão conseguir perceber essa diferença, né? Por quê? Eu comprei dois tipos, eu comprei no site do AliExpress, tá? Esse daqui, ele veio, se eu não me engano, vieram 12 porta... 12? É, vieram 12 porta-temperos numa caixa, né? Então eles já vieram com essa etiqueta aqui, eu só colei, veio a cartela com as etiquetas, e vários nomes de tempero, eles vieram os nomes em inglês, né? Mas aí é super tranquilo os nomes de tempero em inglês pra mim, né? Não vejo problema nisso, até porque também vieram algumas etiquetas sem estar impresso, nomes, e veio a caneta pra eu poder escrever. Só que eu preferi usar os nomes em inglês pra ficar tudo padronizado, não ficar uma parte minha escrita, outra parte impressa. Então aqui pra mim foi assim que veio essa caixinha com 12 porta-temperos e as cartelas com os nominhos dos temperos aqui com a etiquetinha, que eu acho que já fica super bonitinho, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo da onde eu comprei. Gente, eu não sei mais se tem, até porque quando eu vi que eu ia precisar de mais porta-temperos, eu fui comprar desse mesmo modelo, não tinha mais, por isso que eu acabei comprando desse outro. Esse outro eu não vou deixar o link aqui embaixo porque eu não gostei, tá, gente? Eu achei que ele é mais duro pra abrir, esse daqui não, esse aqui é mais molinho. Eu achei que a qualidade dele é bem inferior, então não vou deixar a indicação do link aqui. Então eu vou deixar desse, porém não sei se tem disponível lá no site, tá? Eu não quis esperar ficar disponível, por isso que eu acabei comprando de outro modelo, mas na hora que eu coloco aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele não... os temperinhos, esse porta-temperos, uma coisa que vocês sempre me perguntam lá pelo Instagram é o ímã. Gente, ele já vem com ímã, tá? Mas você aí na sua casa, se você quer reciclar, você pode usar vidros de papinha de neném, vidros de geleia e colar um ímã. Você compra ímã, geralmente em casa de papelaria, pode recortar do formato do pote e pode usar essa mesma função. Porém, você tem que comprar um ímã de boa qualidade que realmente vai fixar, porque se você for fixar alguma coisa de vidro aqui e o ímã não aguentar cair, até mesmo porque vidro é mais pesado, então você tem que ficar atento a isso, com a qualidade, tá? Mas você pode recortar também, cola e ter aí o seu porta-temperos personalizado da forma que você mais gosta na sua casa. Quanto à placa de inox, gente, é o seguinte, alguns temperinhos, algum porta-tempero desses, você compra, ele já vem com uma plaquinha, uma plaquinha menor, né? E a pessoa acaba tendo que comprar vários ali, vários porta-temperos, e vai emendando uma plaquinha na outra. Eu particularmente não gosto, eu gosto de uma coisa mais plana, né? Como não são todos os temperinhos que vêm já com a placa pra você poder colar, até porque o intuito também é você poder colar na geladeira, né? Muita gente acaba usando a geladeira com esses porta-temperos, fica super legal também, porém aqui a minha geladeira eu acho que fica longe do fogão, não fica prático, por isso eu achei mais legal colar essa placa aqui. Essa placa, gente, é de inox, tá? Porém, se você for fazer essa ideia aí na sua casa, você tem que ir numa serralheria, que trabalhe com aço inox, e você tem que pedir pra ele uma placa de aço inox 430. Por que tem que ser o inox 430? Porque ele gruda a imã. Se você só chegar lá, pedir uma chapa de inox, uma placa de inox, ele pode te dar um 304, outros tipos, não vou entrar numa parte técnica aqui com vocês, e aí não vai adiantar porque não vai colar o imã. Então peça o inox 430, tá? Eu vou deixar a medida da minha placa aqui na descrição do vídeo pra vocês, porém, eu tenho aqui uma quantidade razoável de temperos. Se você tem poucos, né, é o ideal que você faça no espaço que você tem disponível, e também a quantidade de temperos que você precisa, né? Não adianta você colocar uma placa do mesmo tamanho que a minha e só ter lá 5 potinhos de temperos, que vai ficar um espaço ali sobrando, é... ocupando um espaço que não vai ficar legal. Então é importante que você peça pra ele cortar, você meça o espaço que você vai usar disponível aí na sua cozinha, peça pra ele cortar essa chapa 430 nesse tamanho pra você, e pronto, você vai ter aí o seu porta-temperos pra colocar na sua cozinha. Um detalhe importante é, como eu falei pra vocês procurarem aí na cidade de vocês uma serralheria que tenha trabalho com as inox, que corte pra você do tamanho que você precisa, e que seja 430, importante dizer que a chapa 430, ela é brilhante. Esse meu... Esse meu... Essa minha placa aqui, ela é 430, mas ela é escovada, tá? O rapaz tinha lá escovado. Eu não tenho serralheria pra indicar pra vocês, gente, mas, assim, é só colocar no Google, vocês vão encontrar com certeza uma serralheria perto da casa de vocês, tá? Então, como a 430, ela é uma chapa que já sai brilhante, ela é brilhante, aqui a minha, a gente pegou escovada, tá? Então, não é o acabamento normal. Se você for numa serralheria pedir 430, você vai ver que é diferente da minha, porque aqui a gente acabou escolhendo, pediu pra ele escovar, né? Fazer um acabamento fosco, que eu prefiro, acho menos trabalhoso, porque é brilhante, qualquer coisa que você põe o dedo aqui, já fica a marca, enfim. Não é todo mundo que faz esse escovamento num pedaço pequeno de chapa de inox, então, vai de você conversar aí com o seu serralheiro, com o serralheiro que você encontrar aí na sua cidade. Algumas seguidoras me disseram também que encontraram essa placa no Mercado Livre. Então, você pode digitar ali chapa inox 430 no Mercado Livre, ver se ela vai estar brilhante ou escovada, lembre-se disso, senão vocês vão ver que vai dar diferença na casa de vocês, se vocês não pedirem escovada, mas aí também é gosto, né, gente? Se você gostar da brilhante, também não tem problema algum. Só tô falando pra vocês não sentirem essa diferença de quando chegar, comprar, falar, ah, mas a Cintia não era brilhante, era fosca, tá? Mas isso é a questão realmente do acabamento. Outro detalhe importante, gente, tempero, geralmente, sempre tem algum sal, algum tipo de sal ali na sua composição, né? É importante você tomar cuidado, porque às vezes, gente, pode sim oxidar o inox. Tem gente que fala que o inox não oxida, mas oxida sim, porque existem vários tipos de inox, existe 304, 430, 316, cada tipo de inox é pra uma aplicação, então às vezes é que se você vai usar algum temperinho, colocou ali, o que que acontece? Você vai colocar na panela o vapor. Nossa, que ótimo, tava aberto o meu tempero, derrubei tudo no fogão. Palmas para mim! O único contra desse porta-temperos é isso, você acabar não fechando ali aqui direito, porque ele tem tanto a parte pra você colocar assim, aquela parte maior, quanto com dosador aqui, tava aberto, então se você não fechar direitinho ali, você pode pegar e derrubar o tempero aqui, como eu fiz, né? Mas, então, como eu tava falando, pode ter sal em alguns temperos, alguns temperos todos, tem ali um pouquinho de sal na composição, e daí quando você coloca no fogão, obviamente o vapor da comida, acaba umedecendo, e você pode perceber que ele fica meio molhado, e o que que acontece? Esse sal, que é um cloreto, em contato com esse vapor, vai acabar deixando molhado aqui, e pode sim oxidar, por isso é importante, sempre que você ali usou, já passa um paninho seco, tranquilamente, que a probabilidade de oxidar é bem menor, tá? Porém, se você tem, não necessariamente um porta-temperos, gente, mas qualquer produto de inox aí na sua casa, seja a sua lixeira, o fogão, tá com algum ponto de ferrugem, fique ligado aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque em breve vai sair um vídeo com uma dica aí, pra você tirar pontos de ferrugem de inox. Minha dica pra você é, usou o porta-temperinho, já passa um paninho seco ali, que a probabilidade de oxidar vai ser bem pequena, pode acontecer? Pode, mas vai ser bem menor, tá? Outra dica também, assim, sal, tem gente que coloca o sal ali, eu já fiz essa pesquisa lá no Instagram, todo mundo que falou que tem esse modelo de porta-temperos, observou que acaba enferrujando, e sempre que acaba enferrujando, é o que contém sal, e é justamente por isso, gente, porque o sal é um cloreto, em contato com a umidade, com a água, ele pode realmente oxidar. O meu sal, eu guardo nesse saleiro aqui, da Lecruzé, ele é um saleiro caro, gente, mas assim, era uma peça, eu acho ele muito bonito, de verdade, eu gosto desse saleiro, acho que a gente também tem que ser feliz, né, a gente trabalha pra quê? Pra ter as coisinhas na nossa casa. Muita gente me pergunta por ele ser aberto, se não junta bicho, e etc, mas gente, sal não junta nada, ele expanda, por isso que tem aquele ditado, que toma um banho de sal, pra tirar mal olhado, porque sal só expanda as coisas, ele não atrai nada, tá? E por ele ser aberto, se cai sujeira, alguma coisa, gente, raramente acontece isso, eu moro em apartamento, eu acabo mantendo as minhas janelas fechadas, porque venta muito, eu não consigo ficar com elas abertas, então, é muito tranquilo, não fica úmido, a Lecruzé, gente, vende produtos de muita qualidade, eu acredito que a cerâmica, ele é de cerâmica, né, ele é super pesado, então, eu acredito que o sal, não deu, nunca, assim, raramente umidou, ficou úmido, gente, umidou foi ótimo, hoje eu não tô muito bem, gente, no vídeo. Pouquíssimas vezes, ele realmente ficou úmido, sabe? Eu me lembro, eu já tenho esse salheiro há uns dois anos, e eu só me lembro de um dia ter ficado úmido, porque realmente estava muito úmido aqui em Curitiba, e olha que Curitiba já é uma cidade úmida, e mesmo sendo úmida, só aconteceu uma única vez, tá? Então, eu prefiro guardar o sal aqui, do que guardar no porta temperos de inox, pra evitar esse problema de oxidação. Então, aqui eu organizo assim, todos os meus temperinhos de uso, aqui nessa placa, o sal, eu gosto desse saleiro, até gente, por ser aberto, ele já fica do lado do fogão, é super prático, vocês sabem que o meu lema neste canal é praticidade, então esse saleiro acaba ajudando nisso. Outra coisa que eu tenho aqui pra organização dos meus temperos, é esse aqui, que eu coloco a pimenta do reino em grãos, pra moer na hora, eu tenho aqui a pimenta do reino moída também, que às vezes eu acabo usando, né, mas pra moer na hora, eu tenho esse moedor, que sempre que ele aparece lá em foto no Instagram, vocês vivem me perguntando de onde ele é, ele, eu acabei trazendo da Disney, né, então ele é muito fofinho, né gente, eu gosto bastante, acaba decorando aqui, e também acabo tendo sal, nesse outro moedor que eu comprei dessas marcas de mercado mesmo, e aí quando eu acabo eu vou enchendo com sal grosso aqui mesmo, vou reutilizando, né, porque é pra moer na hora, então eu comprei no mercado mesmo aquelas marcas e reaproveito o frasco. Os temperos que eu utilizo aqui nesses porta-temperos magnéticos, eu sempre compro a granel, gente, eu vou mostrar aqui como é que eu estou organizando, né, porque eu acabo comprando em grande quantidade, porque acaba compensando, você não tem que ficar toda hora comprando tempero, e a granel o valor é mais em conta e a gente tem que fazer, pensar em economia, né. Então como é que eu faço? Como não cabe toda a quantidade nesse porta-temperos aqui, eu vou mostrar como eu organizo ainda não está pronto, tá gente, quando eu arrumar bonitinho, eu vou compartilhar aqui no canal, vou fazer com vocês inclusive, porém, eu reaproveito aqui, eu não tirei as etiquetas, o rótulo das embalagens ainda, mas eu vou tirar, tá, eu reaproveito embalagens de molhos, de geleia, isso aqui era uma embalagem de geleia, aqui é coloral, ainda está com o rótulo, fazendo a propaganda eu sei, mas isso aqui um dia vai sair, vou compartilhar aqui, aqui ó, pimenta do reino em grãos, também estou reaproveitando outro pote, aqui eu estou, orégano, eu estou reaproveitando um pote de molho, né, então eu acabo comprando em quantidade, coloco aqui os refis, né, para poder depois aproveitar e encher ali os potinhos, tá, então como é que eu faço? Alguns temperos também, que eu não comprei a granel, tipo esse aqui, lemon pepper, que é o próprio potinho da marca que eu comprei, enfim, eu gosto de deixar nessas embalagens, para poder comprar uma quantidade maior, compensar, e daí eu pego daqui, para reutilizar ali nos potinhos, e como que eu organizo esses vidros na minha despensa? Eu tenho esse organizador aqui, gente, que eu amo esse organizador, ele é um organizador giratório, então ele fica ali no cantinho da minha despensa, e é super fácil de eu visualizar aqui todos os temperos, tem até um que está no saquinho, ainda preciso de reaproveitar um outro potinho, para poder colocar aqui, então esse organizador giratório, quem me acompanha aqui no canal desde sempre, sabe que é da Home Safe Home, eu vou deixar o site deles aqui embaixo, eles fizeram a organização da minha despensa, a gente colocou esse organizador giratório aqui, para os temperos, e eu amo esse organizador, gente, inclusive para você organizar molho em geladeira também, deixar dentro da geladeira e ficar prático ali, para você pegar coisas do dia a dia, por ser giratório, facilita muito, então é assim que eu tenho organizado os temperos aqui em casa, quis compartilhar com vocês, porque por mais que tenha diversas dicas aí, super criativas na internet, dicas de reaproveitamento de potes, de embalagem, tem muitas formas bonitinhas de você decorar, e ao mesmo tempo deixar prático, para o uso do seu dia a dia, eu quis compartilhar aqui como é que eu faço, até porque vocês vivem me perguntando sobre esse porta temperos, como é que eu fiz, ah, inclusive, como eu colei essa placa aqui, no azulejo, gente, com fita dupla face, tá, eu comprei, eu não tenho agora aqui para mostrar para vocês, mas eu comprei uma fita dupla face, aquela verde, qualquer loja de material de construção, você encontra, tá, então eu comprei uma fita daquelas verdinhas, que elas são bem mais resistentes do que a fita branca dupla face, né, e colei em toda a volta aqui, fiz o contorno, e fiz um X no meio, para realmente fixar bem, então foi assim que eu colei a placa aqui na minha cozinha, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha, tenha conseguido pensar em formas criativas também, para você organizar os temperos aí nessa cozinha, se você não é inscrito ainda nesse canal, gente, se inscrevam, passei por aqui, tem muito conteúdo bacana, em breve também eu vou vir aqui compartilhar a dica, de como poder tirar esses pontinhos de oxidação do inox, tá, porque muita gente também me pergunta isso, então fiquem ligados por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo para mim, se inscreva no canal, e eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo, um beijo e até mais!